Fórmula Negócio Online, o curso completo, passo a passo, do Alex Vargas. Eu estou fazendo review e estamos agora no módulo 5, que é a parte de estrutura do seu blog ou do seu site. É aqui que o Alex vai te mostrar como é que você estrutura as coisas, o menu, o rodapé, aquelas artes que ficam lá na lateral, que se chama de Widget, entendeu? Então, mais ou menos isso que é a estrutura de um site feito em Wordpress. E aí, na primeira aula aqui, ele já vai te falar a parte de estruturação passo a passo. Lembrando que o Alex é super metódico, ele faz questão de manter essa coisa passo a passo de A, Z. Ele te pega pela mão e te mostra como é que se faz o processo por completo. Depois ele fala sobre a importância de ter um blog. Isso aqui eu já até te dou um... assim, ele vai falar essa aula mais completa, claro, completa de A, Z. Ele vai dedicar mais tempo aqui, mas em linha geral, um blog, basicamente, ele é responsável, lógico, que desde que você alimente o blog. Não é criar o blog, deixar ele lá plantado, criar batata e esperar que aconteça o marketing divino. Não! Não é assim que funciona. Você cria um blog e alimenta ele e com o tempo você vai vendo que o teu volume de visitas lá no site, ele começa a aumentar. Ou seja, o teu posicionamento orgânico lá no Google, ele aumenta. Então você consegue ter mais visitantes sem ter que pagar anúncios. Você tem que fazer anúncio em Google e Facebook para isso, tá bom? E aí depois ele vem falando sobre como instalar o WordPress corretamente, tá? A gente sabe que tem muito vídeo aí por fora, aqui mesmo no YouTube, que infelizmente ensina a fazer uma instalação, assim, perdoa o termo, mas suja e porca de WordPress. Então tem uma forma corretinha que o Alex vai te mostrar nessa aula aqui. Fala sobre tradução, tá? Isso aqui já foi muito mais difícil. Como é que se traduz o WordPress, tá? Isso aqui já foi mais difícil. Hoje é mais fácil porque você tem uma série de plugins que facilitam esse trabalho aqui. Depois ele vem uma visão geral da área administrativa do WordPress. Aliás, deixa eu ver se o meu tá aqui aberto. Ah, não tá. Se tivesse eu já ia te mostrar. É porque o meu site, ele é um site feito em WordPress. E tem uma lateral, uma coluna... É que nem isso aqui, ó. Tem uma lateral direita que são os menus do WordPress. E aí é o que chama de área administrativa, tá? Então ele vai fazer uma visão geral de tudo que tem ali, de tudo que você pode e precisa fazer para criar o seu site WordPress. O que tiver que ser feito, o que precisar ser feito, perdão, vai ter nesse menu lateral. Depois ele continua falando sobre posts, né? Post, cara, post é o coração, post é o sangue vital. São os artigos, né? Foi o que eu falei agora há pouco. Aqui, ó. Aqui é o blog. Não vai adiantar você ter um blog e, cara, deixar ele plantado lá, tipo, vazio. Não, você tem que criar uma agenda de conteúdo e nisso o Alex vai te passar uma aula específica para pauta de conteúdo. Cria, cara, anota no papel, guarda-napa, onde você quiser. Mas anota, cria um plano para uma semana, duas, um mês, seis meses e se comprometa a fazer posts, ou seja, artigos para o teu site, tá? E aí, com o tempo, você vai vendo que, realmente, a tua taxa de acessos do ponto de vista orgânico, isso vai crescendo, tá bom? Então, depois ele falou sobre categorias e tags, tá? Categorias e tags é, basicamente, uma forma de você classificar os posts e agrupar eles de uma forma mais lógica. E isso vai, também, ajudar com que o teu site, ele apareça melhor em Google, por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo do mundo real. Carro. Você não tem carros da Fiat, da Volks, da Mercedes? E aí, dentro de cada nome desse, você tem diversas marcas de carro, não sei se é marca que chama, mas, enfim, essas coisas grandes, tipo Fiat, é uma categoria, Volks, Volkswagen, é outra categoria, Mercedes, e por aí vai. E dentro delas, você tem diversos elementos ali, diversos nomes de carro. Bom, enfim, comparativamente, isso seria uma categoria. Depois, ele vai te falar como é que você coloca mídia dentro do teu site, por exemplo. Eu vou te mostrar aqui um exemplo prático, ó. Eu tenho esse artigo, aqui, ó. Esse artigo aqui, do Alex, que por acaso eu fiz um review de um vídeo do Alex. Isso é um artigo onde tem um... Calma aí, aqui, ó. Tem um vídeo dentro, deixa eu dar só um control menos, ó. Tem um vídeo dentro, ou seja, é uma mídia, tá? E tem também uma imagem dentro, ou seja, você já percebeu que dentro de artigo, você pode ter coisas como vídeos, áudios, slides, imagens, e por aí vai. Então, é nessa aula que ele vai te mostrar como é que isso funciona, tá bom? Então, aqui ele vai falar sobre páginas, assim, também é muito importante você saber operar páginas, porque páginas, elas vão te permitir que você, como é que eu vou dizer, organize melhor o teu conteúdo, tá? Exemplo, páginas fotos, páginas serviço, páginas contatos, são páginas com um objetivo específico. E aí você consegue jogar, colocar coisas que tem mais a ver juntos, tá? Tipo, na página fotos. Quando eu vou fazer um site pra um cliente, ah, eu tenho diversos, eu, assim, tenho diversos tipos de eventos e tal, aí faz o seguinte, eu vou criar uma página fotos, e ali, ó, eu vou ter diversos tipos de álbum. Então, de tal forma que eu não posso botar um álbum na página contato, entendeu? Não faz o mínimo sentido isso. Então, grava essa regra. É importante que você saiba operar páginas, e ele vai te mostrar isso também de forma super fácil. Aqui ele continua com comentários, comentários, ah, depois fala sobre o Widget, tá? Que são aquelas coisinhas laterais. Só te mostrar um Widget aqui, ó. Deixa eu ver se meu, não sei se no meu site tem o Widget, eu acho que não, por enquanto. Ah, tem sim, ó. Só que os meus estão lá embaixo, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, são Widgets, tá? Pode ser texto, pode ser link, pode ser vídeo, pode ser imagem, tá? São Widgets, são assim. Ele vai explicar melhor, claro, mas são acessórios, tá? São coisas que ficam, é como se fosse na periferia do site, nas laterais, né? Na direita, na esquerda, ou no rodapé. Basicamente é isso. E aí, quase terminando aqui, ele vai... Nossa, esse módulo é bem extenso, viu? Vou ter que dar uma corridinha aqui. Assim, pra você ver como é que o treinamento FNO... Cara, se você quer só aprender a criar site um WordPress, até o FNO vai te ajudar. Bom, deixa eu dar aqui uma corridinha pra esse vídeo não ficar muito grande. Menu personalizado, falar sobre temas, plugins, tá? Cara, temas e plugins é muito importante, tá? Sobretudo, temas é o quê? O quê que é o tema? É a roupa que o site tem, tá? Então você consegue baixar, criar um site com o tema, e depois com um clique só, você muda o tema e, cara, o site fica intacto, só que com uma total outra aparência, né? Com um total layout diferente. Isso é o tema. Plugins também que aceleram muito o processo de você fazer coisas dentro de WordPress, tá? Exemplo, um banner de fotos, uma galeria, um slider, um formulário de contato, botões de compartilhamento social e por aí vai, tá bom? Aqui ele vem com GDPR, uma coisa muito atual pra você ver como é que o curso FNO é atualizado. GDPR, assim, eu esqueci qual é a tradução de GDPR, mas basicamente é uma coisa lá da Europa que diz o seguinte, ó, tem uma política nova que você deve informar ao visitante do teu site sobre algumas coisinhas, sobre política de privacidade, termos de uso, uso de cookie, os dados que você armazena deles e por aí vai, tá? Então, tem a ver, é um aspecto legal, tá? Do ponto de vista de legislação. Então, ele fala também disso, disso aqui, nesse módulo, onde ele fala sobre a estrutura do teu site que ele vai te ensinar a fazer usando o WordPress. Aí, te dá algumas configurações extras aqui. Ah, tá, isso aqui é muito importante, ó. Ele te fala como é que você instala outros blogs na sua mesma hospedagem. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm ideia assim, ah, caramba, eu vou contratar uma hospedagem pra um site, mas e se eu quiser fazer outro, pode? Posso? Pode, tá aqui, ó. Você pode ter com uma única hospedagem, você pode instalar dois sites, três sites, cinco sites, em alguns casos até mais, cinquenta, cem, por aí vai, tá bom? E depois ele vem, enfim, concluir aqui essa parte de, esse módulo cinco, onde ele falou de estrutura de um blog feito em um WordPress passo a passo. Pra você ver, ó, essa aula aqui demorou um pouquinho mais, assim, só tô fazendo um review e te falo rapidinho sobre o que cada aula é. E já levamos, sei lá, talvez uns, deixa eu ver aqui, ó, oito minutos, isso, ó, oito e meio, mais ou menos. Pra você ver como é que o curso do Alex realmente é completo. Bom, é isso, meu nome é Alton Bezerra, fico por aqui com mais desse review, dessa vez do módulo cinco do curso Fórmula Negócio Online. E o link pra adquirir o curso do Alex vai estar aqui embaixo, tá? Esse curso completo que ele vai te ensinar você a trabalhar na internet, ou com o produtor, ou como afiliado, ou vendendo serviços, ou montar o seu próprio negócio digital. Enfim, vai te ensinar você a ganhar dinheiro usando a internet. E, em geral, é isso que o FNO faz e faz com uma maestria incrível, tá joia? Paz e luz, te vejo no próximo vídeo. E pra você que assistiu o vídeo até aqui, e ainda tem dúvida se esse mercado realmente é real, se dá pra ganhar dinheiro online ou não, eu vou te mostrar, assim, algumas provinhas só pra te mostrar. Cara, é real, funciona, funciona pra mim, com o que eu aprendi nesses cursos, e espero que funcione pra você, tá joia? Vamos lá. Basicamente aqui, ó, Hotmart, tem alguns saques aqui, ó, feitos. Alguns são pequenos, tá? 164, 105, outros já são mais valor médio, tipo, 622, 722, 1200 e pouquinho, 1300 e alguma coisa. Enfim, o valor que você vai ganhar, naturalmente, ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai derivar do teu rendimento no mês. Lembra que você vai indicar produtos como afiliado, ou você vai ser produtor. Enfim, isso vai variar um bocado, não tem como ser um valor fixo mensal, impossível, tá bom? Uma segunda plataforma que eu uso é a Monetize, tá? Aqui tem um pouquinho menos, só tem quase 1500 aí, mais ou menos, né, 1600 e tal. Enfim, mas dá pra provar aqui, realmente, dá pra indicar coisas, né, produtos, no caso aqui, produto digital, e ganhar comissão com isso. Terceira aqui, penúltima, a Eduz, que eu uso bem pouco, mas usando pouco, deu pra tirar aqui 600 e pouquinho, tá bom? E pra finalizar, a minha maior fonte de ganho hoje, assim, isso, acho que é a primeira vez que eu tô abrindo esse fato aqui, publicamente, na internet, que é a minha maior fonte de ganho hoje, que é essa solução, que na verdade, é uma solução da Hotmart, tá? Boleto fácil, salvo engano, é uma solução da Hotmart. Aqui é o que? São os meus recebimentos em boleto mesmo, tá bom? Você vê aí que já vira mais de 74 mil reais, quase 80 mil reais, né? E o que acontece? Eu vendo aqui, produtos e serviços, tá? Eu misturo os dois aqui, e é aqui onde eu foco a maior parte do meu esforço, tá? Eu pego tudo que eu aprendi nesse monte de curso que eu fiz de marketing digital, tá? Alguns deles eu indico aqui no canal, e aqui embaixo vai ter a indicação de um deles, e pego o que eu aprendi, aplico, e é daí que vem a minha renda totalmente digital. Tá bom? Bom, é isso, eu vou ficar por aqui, eu desejo muita luz, muita paz, e aqui embaixo tem um link, que é esse curso que eu falei no vídeo, e te indico. Se você quiser aprender a trabalhar com marketing digital, pra também ganhar dinheiro usando trabalho online, usando trabalho na internet, esse curso, com certeza, que eu te indiquei abaixo, vai te ajudar. Tá jóia? Até o próximo vídeo, te aguardo lá.